Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa quinta-feira, dia 20 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pelo Duty Free do Free. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Xiaomi, que está estudando a possibilidade de começar a fabricar os telefones dela aqui no Brasil. Quem falou sobre essa ideia foi o diretor da operação da Xiaomi aqui no Brasil para o veículo Mobile Time, e ele disse ainda que nesse primeiro momento a DL Eletrônicos, parceira da Xiaomi, está fazendo esse estudo para ver a viabilidade da coisa toda. Ele citou os impostos e também a alta recente do dólar como fatores importantes que vão entrar nessa conta, e ele comentou também que espera pelo menos que até maio desse ano se conclua esse estudo de viabilidade para ver se vale a pena fabricar os telefones por aqui ou não. E ainda sobre as notícias daqui do Brasil, pintaram mais detalhes sobre o PIX, que é aquele sistema do Banco Central, que vai permitir que o pessoal consiga transferir dinheiro entre si ao vivo lá, em tempo real. O PIX, resumindo bastante aqui, é uma espécie de evolução do DOC e do TED que existe hoje, e recentemente eu até cheguei a comentar por aqui que ele fica disponível não só para bancos, mas para fintechs também, aí para a promessa do Banco Central. Ah, e agora o Banco Central esclareceu que na verdade ele vai ser obrigatório para os bancos e também para fintechs que tenham mais de meio milhão de clientes, e aproveitou também que o pessoal nem esperava para marcar uma data da estreia e do lançamento do sistema. A promessa, pelo menos, é que o PIX fique disponível a partir de 16 de novembro, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E por último, sobre as notícias daqui do Brasil, a Samsung finalmente liberou de forma oficial ainda limitada o acesso a Bixby em português daqui do país. Ela vinha testando a Bixby em português com alguns usuários que têm o Galaxy S10, e aí ela disse que concluiu que graças a 98% a edificiência de acerto em respostas estava na hora já de lançar para todo mundo, e ele está chegando aí para quem tem um Galaxy S10 ou um Note 10. Então o acesso a Bixby em português está começando a aparecer aí para todo mundo que tem esses aparelhos, e ela prometeu também que logo logo vai começar a liberar esse acesso para o Galaxy Fold e para quem comprar lá o Galaxy S20 e o Galaxy Z Flip. E falando do Galaxy Z Flip, pintou a desmontagem dele, né, feita pelo pessoal lá do site iFixit. Eles publicaram um vídeo da desmontagem, né, que está no link aqui na descrição, e aproveitaram também o começo do vídeo para colocar à prova aquele sistema que a Samsung falou, né, que servia lá para impedir a entrada de poeira, mas viram que ainda bem assim, né, não é tão eficiente. Esse sistema, na verdade, a Samsung até detalhou no evento, né, são umas escovinhas microscópicas lá que ficam na dobra para impedir a entrada de poeira, e aí o que o pessoal da iFixit fez foi colocar o telefone dentro de um saco cheio de pó rosa e depois ficou chacoalhando lá para ver se entrava o pó. Aí quando eles tiraram o telefone da sacola e tentaram abrir, eles viram, né, que ele ficou travado lá numa posição de mais ou menos 45 graus, e isso até dá para entender, né, esse monte de pó junto aí perto da dobradiça não é uma coisa que é uma situação muito real de uso, mas ainda assim foi o que aconteceu lá no teste deles. Bom, em seguida no vídeo dá para ver, né, que ainda assim ela conseguiu abrir o aparelho e mostrou para a galera aquelas duas as baterias que ele tem, mais ou menos no esquema lá que também tem no Moto Razr, e ela mostrou também que a placa-mãe dele conta com uma espécie de camada hidrofóbica, né, que serve, claro, para conseguir expulsar a água, o que é até bom lá, que compensa um pouco a falta de resistência a líquidos. Aí especificamente sobre a dobradiça, né, que o pessoal fica mais curioso, a iFixit mostrou que ela acumulou bastante poeira com o teste e ficou lá, né, a dobradiça toda rosa porque era a cor do pó que eles usaram, e aí por isso ela falou que está preocupada com a durabilidade do telefone no médio e longo prazo e com eficiência do sistema de poeira que eles tinham falado. Aí, para finalizar a desmontagem, ela deu uma nota 2 só de 10 no quesito reparabilidade, e caso você queira ver a desmontagem no vídeo, né, também detalhada nas fotos que ela costuma publicar, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre o mundo Android, deixa eu comentar que a Mozilla lançou, ainda que de forma bastante limitada, uma VPN lá na Play Store. A Firefox Private Network só pode ser usada por quem recebe o convite, mas ainda assim a Mozilla detalha tudo a respeito da VPN no link que eu deixei aqui na descrição. Essa VPN vai custar 5 dólares por mês durante o beta, e o preço vai aumentar, mas não foi confirmado ainda quando ela for lançada oficialmente, e a Mozilla explicou também, né, que o serviço vai contar com 30 servidores ao redor do mundo e vai oferecer 5 acessos aí ao mesmo tempo para o usuário. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que cumpriu a promessa dela e lançou para telefones o aplicativo unificado no Microsoft Office, trazendo, por exemplo, no lugar só, coisas como o Word, o Excel e o PowerPoint. Esse app unificado do Office pode ser baixado já tanto na Play Store quanto na App Store, e na prática, pelo menos, a ideia da Microsoft é conseguir fazer o pessoal baixar um aplicativo só para conseguir usar toda a Switch Office, que é mais fácil, né, tem que ficar baixando um por um, estando disponíveis ainda um por um se a pessoa preferir. Aí, além do Word, do Excel e do Office, o app conta também com suporte ao Office Lens e com notas rápidas, e caso você queira baixar, né, para ver como é, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a possível entrada do Twitter no mercado de Stories, mas antes eu vou falar sobre o Duty Free do Free, que é o novo patrocinador aqui do Loop Martinal. Você encontra as lojas da do Free nos principais aeroportos daqui do Brasil, e ela quer contar para todo mundo, né, que escuta aqui o podcast sobre as novas cotas aí de compras do Duty Free. É que se antes o valor máximo de compra, né, por passageiro em lojas do Duty Free aqui no Brasil era de 500 dólares, esse valor dobrou agora, tá em mil dólares. E isso abriu umas possibilidades bem legais de compras, né, de coisas que estouravam antes desse limite, tipo iPhones, caixa de som da Sonos também, produtos da Bose, coisa desse tipo. E agora dá, inclusive, também, né, para você comprar coisas que nem podem ser despachadas, tipo drones, né, coisa como, por exemplo, também hoverboard, bicicleta e até patinetes elétricos, né, que a galera tá gostando bastante. Aí, uma outra coisa bacana, né, que começou a ser vendida por lá recentemente também, foi o Nintendo Switch, né, tanto a versão normal quanto a Lite. Tem o PlayStation 4 de 1Tera, que vem com quatro jogos já, tem o Xbox One S, Xbox One X, e recentemente também ela começou a vender as caixinhas GoTo da JBL e outros produtos aí da marca. O mais legal é que a do Free oferece um sistema de reservas, né, que deixa você garantir já o que você quer antes da viagem, e aí quando você for viajar, né, quando você chegar na verdade, você consegue passar na loja e já paga pelo que você reservou. E isso, inclusive, te ajuda a economizar tempo, né, porque quem faz reserva consegue ter prioridade lá na hora de passar no caixa, e além disso, você consegue também garantir o menor preço e a disponibilidade aí do produto quando você for passar por lá. E se você estiver pensando já, né, em comprar alguma coisa no Duty Free, você consegue a partir de agora se cadastrar no Red Buy do Free, que é o programa que eles têm, é de relacionamento por pontos. Aí, só de fazer o cadastro, você ganha 5% de desconto na compra, né, que é bem bacana, você consegue aproveitar melhor aí essa cota nova de mil dólares, e além disso, né, conforme o tempo for passando, você consegue acumular pontos para trocar por até 10% de desconto e outros benefícios que eles oferecem. Então, para conhecer melhor tudo o que eles têm a oferecer, né, e se cadastrar também já no programa de relacionamento deles, faz o seguinte, acessa o site dutfriedofree.com.br, se escreve assim, dutfriedofree.com.br, e aí você também já aproveita e faz a reserva já do que você vai querer comprar na sua próxima viagem internacional. Mais uma vez, acessa lá, dutfriedofree.com.br. Muito obrigado ao Dufree por ter se tornado aqui o novo patrocinador do Loop Matinal. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que comprou a Chrome Labs, que tem um aplicativo, né, com ferramentas que você consegue usar para mexer em vídeos e fotos para poder publicar nos programas que têm stories. A Chrome Labs foi fundada lá em 2018, né, por ex-funcionários do Facebook, e no anúncio da aquisição, ela comentou que o aplicativo do iPhone vai continuar funcionando, isso até o iOS atualizar, né, quebrar as compatibilidades que ele tem. Por outro lado, ela falou também que vai basicamente, né, encerrar as operações dela, e com isso agora, o pessoal que trabalhava para ela vai começar a integrar as áreas de design de produto e de engenharia lá do Twitter. Isso significa que, muito provavelmente, né, o Twitter está finalmente aí pensando em deixar o pessoal publicar alguma coisa no esquema de stories, e agora resta esperar, né, para ver o que eles vão fazer com isso, ou se não vão fazer nada, que é o que geralmente acontece com o Twitter. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que segundo o Digitime, está movendo uma parte da produção dos produtos dela para Taiwan, para não depender mais da China por causa do coronavírus. O jornal falou que para compensar a paralisação das fábricas na China, a Apple moveu uma parte da produção dos AirPods, dos iPads também, e de Apple Watches para Taiwan, e isso se junta também, né, a produção do MacBook Pro, que recentemente começou a acontecer em maior parte em Taiwan, e em menos lá na China. E ainda sobre o impacto do coronavírus, pintou lá no jornal japonês Nikkei uma matéria que fala que a Apple está perdendo o prazo para começar a produzir em massa o iPhone SE 2 ou o iPhone 9, que ninguém sabe qual vai ser o nome. O jornal disse que a Apple estava planejando começar a produzir o telefone em massa no final desse mês, né, no máximo e no começo do ano que vem, para anunciar no fim do mês que vem e lançar no máximo no começo de abril, mas pelo menos parece, né, que se esses prazos todos se cumprirem, a disponibilidade inicial vai ser bastante limitada, ou a Apple vai ter que adiar o lançamento lá para a metade de abril. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela quer proibir as vendas de um livro chamado App Store Confidential, que ela está falando, né, que conta segredos da App Store. Esse livro foi escrito por um ex-diretor da operação alemã da App Store, e aí, segundo a Apple, ele conta coisas que ele não tinha autorização para contar para ninguém, muito menos num livro aí, mostrando tudo o que acontecia. Então, agora, no dia seguinte ao lançamento do livro, a Apple mandou uma carta tanto para a editora quanto para o autor também, falando para interromper a distribuição dos livros, recolher os que já tem e destruir os exemplares, o que é claro, né, que só serviu para fazer essa notícia correr o mundo inteiro e aumentar ainda mais o interesse pela obra. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial arroba loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Adulti Frido Free pelo patrocínio do episódio de hoje e eu volto amanhã de manhã. Falou!